Hi there, English Students! Bem-vindos ao canal Eric Newton em inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nós somos professores de inglês e trabalhamos com aulas focadas em conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver mais algumas perguntas que você pode usar quando for sair com alguém. Let's get started! Repita as frases em inglês. O que você gostaria de fazer hoje à noite? What would you like to do this evening? Você quer ir a algum lugar este fim de semana? Do you want to go somewhere this weekend? Nós vamos ao teatro hoje à noite. Gostaria de vir conosco? We are going to the theater tonight. Would you like to join us? Você quer sair hoje à noite? Do you want to go out tonight? Gostaria de sair hoje à noite? Would you like to go out tonight? Fantastic! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, de assinar o canal e de compartilhar com seus amigos. Practice every day and until next time. Bye! Bye! Obrigado.